Estamos iniciando a videoaula 143, pino de travamento. Este pino faz parte do nosso cilindro de fixação hidráulico do nosso projeto. Aqui estão as medidas do pino. São três pinos, eles são iguais e vão montados aqui. Vão montados na articulação e no cilindro hidráulico ou êmbolo ou pistão também vai montado para fazer a articulação do grampo de fixação. Mais uma vez, vamos aqui em novo, métrico, padrão milímetros de PT, criar. Iniciar esboço 2D, eu vou selecionar qualquer plano que é uma peça cilíndrica, então não tem problema. XY, vou fazer uma linha aqui. Venho aqui na restrição coincidente, vou pegar o midpoint e vou colocar aqui. Esta medida, vou colocar a medida total, 38. Esta linha, encosto o mouse, ela fica verde, botão direito, linha de centro e dá um clique na tela com o botão esquerdo. Agora vou fazer aqui este perfil com linhas, clico em linhas. Vou fazer aqui um degrauzinho, que vai ser o anel elástico. Venho aqui até pegar o alinhamento com esta linha aqui. Aqui é a metade. Geômetro aqui é 8. Enter. Sempre trave as medidas menores, fica mais fácil. Aqui a medida é 1. Aqui também é 1. Essa medida aqui é 7.6. Ele já foi que eu peguei o alinhamento. Agora esse comprimento daqui aqui. 2.5. Aqui. Desta face Até esta face 34. Concluir esboço. Revolução. Ele já vai revolucionar. Vamos agora em chanfro. Segunda opção. Distância e ângulo. Aqui eu quero 1 milímetro. Por 30 graus. Um ângulo mais suave. Eu seleciono este diâmetro. E esta aresta. Aplicar. Ele mantém aqui a nossa caixa com os dados. Mais uma vez. Eu clico neste diâmetro e nesta aresta. Ok. O ângulo de 1 por 30 graus. Aqui eu dei uma aparência normal para ele de aço. E aplica também o material de aço. Botão direito aqui na peça 8. Vou aplicar o material. Propriedades. Física. Material genérico. Vou colocar aço carbono. Aplicar. O que? Está encerrado o modelamento do pino. Muito obrigado a todos. Até a próxima videoaula. Até a próxima videoaula.